Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, é desse jeito, vou dizer pra vocês que essa não foi uma das minhas melhores imagens ou filmagens na madrugada, porque tava chovendo, tava chovendo cara, é chovendo e eu fui Enquanto muitos dormiam eu tava lá, na cara assombrada, é desse jeito cara, e foi muito esquisito né, mas consegui filmar né, consegui filmar Acho que por 4 minutos, não sei, aí veio uns raios, veio uns trozóis né, aí é picamos né, senão desmoronou o local lá Porque o Trajeto e Sile tem montanhas né, e normalmente quando chove forte, a terra desce e fecha a rua Quem tá lá fica pra sempre, só sai com a ajuda do bombeiro, é mais ou menos assim E nessa madrugada que passou, uma grande chuva em Curitiba né, muito bom pra dormir, e quando o Mano nos espera eu tava lá A chuva parou e eu fui, eu fui cara né, viagem paga né cara, tem que somar né, com os inscritos Aí eu fui lá investigar, foi bem esquisito né, mas, né, filmei um pouco lá Mas tava muito ruim em causa do tempo né, o tempo climático tava demais Mas é um conteúdo diferente né, um conteúdo de terror né, pra quem é novo no canal, eu cobro 50 reais De combustível, pra investigar o sorriso natural na casa assombrada e no hospital assombrado em Piracuara, Paraná Ah, o pico está aí, é só depositar, quando vocês depositam eu me desloco Na noite, na madrugada né, o meu email é jambiboy.com, caso você queira ir junto comigo Entre em contato pelo gmail.com né Se você é menor, marca uma reunião com teu pai e tua mãe Pra que eu possa ir até a sua residência e conversar com seus pais Pra ver se eles liberam, se você ir junto comigo né E é isso, daí eu vou cobrar só o combustível, da onde você mora até né, até o local Pra investigar né, e depois tirar em casa de volta Se os seus pais quiserem ir junto também né, fica à vontade O divertimento é mútuo Então é isso galera, sejam bem-vindos no meu canal do YouTube Nessa playlist é mistério né, casa assombrada do retorno Eu fui, menos com chuva fui E foi bem divertido Uma filmagem aí que, né, é uma coisa rápida Porque eu fui meio que, na hora que falou a chuva E tava quase amanhecendo né cara, eu fui e voltei né cara Não deu pra filmar muita coisa porque Lama, né, chuva, vento aí, é tenso Mas, conteúdo é esse Bem-vindos no meu canal do YouTube Logo retorno no local lá pra ter mais filmagens Beleza? Obrigado pela tua atenção, pro seu like e pro seu compartilhar Essa é a playlist do mistério Onde consiste também vídeos, em playlist Tá, concretizar como casa assombrada e hospital assombrado São filmagens que eu participei, eu filmei né E é tenebroso Beleza? Bem-vindos no meu canal do YouTube E é mais um vídeo de terror É vocês, é desse jeito Tchau, boa aventura pra vocês Assista o vídeo Tamo junto Caçadores de Elite Não de Londrina, mas de Curitiba e Paraná Rafael Crispim Bezer Renato, me espere Logo vou filmar com você Ha, 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 ha Aqui é um abraço Licença Essa casa devia ter sido linda Aqui devia ser lindo Aqui era uma casa de pele, uma casa de luxo Uma mansão né Mas hoje tá em ruínas Uma mansão né Mas hoje tá em ruínas Até o momento Tudo bem Né Tirando Tirando o gato do mato que passou na minha frente né Ha, ha, ha Tirando essa parte complicada Graças a Deus Ele tava de barriga cheia né Ha, ha, ha Misericórdia Aqui não é só os fantasmas Os animais selvagens Aqui é mata virgem né Até o momento Nenhuma manifestão paranormal Mas chegado Até o momento Nenhuma manifestão Manifestão paranormal né Vejo que o local tá Se não usa pra churrasco Ou né Pode ser rituais Vai saber né Licença Essa famosa casa assombrada Aí Ponto de referência no Google Né Vê 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 Vê